Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês Village. Village é um jogo do Marcos e da Inca Brandt. Eles são dois alemães e esse jogo foi publicado pela primeira vez pela Egerthspiele lá na Alemanha em 2011. E logo em seguida ele ganhou tanto o prêmio do ano, o Spiele des Jahres, quanto o Deutsch, a Spielepreis. O jogo está sendo publicado aqui no Brasil pela Fire on Board, então vai ser bem fácil de encontrar ele aqui no Brasil. Eu estou usando aqui para explicar as regras a minha versão da Egerthspiele, mas vocês vão ver, não tem absolutamente nada diferente. O jogo é completamente igual e completamente pictográfico, não tem texto nenhum em lugar nenhum dos componentes. Bom, qual é a história do Village? Em Village você controla uma família que está desenvolvendo aqui, está ajudando a desenvolver uma vila e você quer que a sua família obtenha prestígio, ok? Seja conhecida. E isso vai ser feito como? Bom, primeiro você vai ter que criar novos membros da família, ou seja, ter filhos e colocar todos os membros da família para trabalhar em determinados locais. Por exemplo, aprender profissões, trabalhar na Câmara do Conselho e assim por diante. Dependendo de como eles trabalharam, eles podem ter feito um bom trabalho ao longo da vida e, eventualmente, quando morrerem, eles vão ter o nome escrito nas crônicas da cidade. E isso vai trazer pontos no final do jogo. Além disso, existem outras formas de você conseguir pontos no jogo, como, por exemplo, se aventurando em viagens atrás de dinheiro e de fama, ou indo para trabalhar junto à igreja. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer para a gente poder jogar Village é o seguinte, você vai ter que pegar a folha de adesivos, que ela vai ter uma série de adesivos que vão vir a mais, e você vai ter que colá-los nos seus membros, nos seus familiares. Então, por exemplo, isso eu já fiz aqui nos familiares azuis, você tem que colar em ambos os lados o mesmo número. Então, por exemplo, nesse aqui, número 1 em ambos os lados, ok? E isso segue uma quantidade que está mostrada aqui no manual. São, logo na página 3, você vai ter que ter 4 com o número 1, 3 com o número 2, 2 com o número 3 e 2 com o número 4. E existem alguns adesivos que eles não têm número nenhum. Eles servem para você colar um adesivo nos monges, nos bonequinhos pretos. Eles não têm número, mas deve ser colado um adesivo. Por quê? Para que quando você sortear eles, vão ser sorteados dentro do saco preto ao longo do jogo. Quando você sortear eles, você não consiga, pelo tato, descobrir qual que é e qual que não é um familiar preto, ok? Bom, após essa preparação feita, cada jogador vai escolher uma cor, tem 4 cores disponíveis, e cada jogador vai receber a fazenda da respectiva cor. Então, por exemplo, o jogador azul recebe essa fazenda aqui, que ele vai deixar junto dele, ok? Além disso, ele recebe todas as peças daquela cor que ele escolheu, ok? E aí nós vamos começar a preparar o jogo. Destas peças aqui, dois marcadores vão ser utilizados imediatamente. O primeiro deles é colocado nesse espaço de tempo que fica logo após a ponte, ok? E o segundo deles é colocado aqui no livro, que mostra zero pontos, que é quantos pontos você tem no início do jogo. Além disso, você vai separar todos os teus familiares, que tem o número 1, vão ser o 4, e deixar eles aqui de pé na sua fazenda. Os demais familiares e os demais marcadores vão ser deixados inicialmente de lado. Do dinheiro, cada jogador recebe uma moeda que ele vai deixar aqui ao lado da sua fazenda. Os demais dinheiros são deixados como um estoque para serem usados ao longo do jogo, bem como todos os produtos que vão ser produzidos, que podem ser os pergaminhos, os cavalos, os touros, os arados e as carroças. Aí, partindo para a preparação do tabuleiro, a gente vai pegar esse anel aqui, que representa o jogador inicial da próxima rodada, e colocar ele aqui na Câmara do Conselho. Nesse campo aqui que está mostrando exatamente o anel. Além disso, a gente tem que cobrir algumas posições aqui do tabuleiro, que caso a gente esteja jogando em menos de 4 jogadores. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer uma partida para 3 jogadores. Então, todas as posições que estiverem marcadas com 4, que seriam para 4 jogadores, elas devem ser cobertas. Se a gente estiver jogando só em 2 jogadores, as posições marcadas com 3 também. Cobertas com o quê? Com peças da cor que não está em jogo. Nesse exemplo, peças brancas. Então, eu vou pegar e cobrir aqui, com familiares da cor que não está em jogo, as posições marcadas com 4. Ok? E aí, as demais peças daquela cor que não vai ser usada não serão mais necessárias. As sacas de grão são deixadas também ao lado do tabuleiro, prontas para serem utilizadas. Todos os cubos de recursos também são deixados ao lado do tabuleiro. Esses cubos representam 4 habilidades diferentes, além da peste. A saber, os cubos laranja representam a habilidade. Os cubos verdes, a persuasão. Os cubos marrons representam a fé. E os cubos rosas representam o conhecimento. E os cubos pretos são a peste. Esses cubos são todos deixados ao lado do tabuleiro. E a bolsa preta e a bolsa verde, que vem junto aqui com o jogo, elas também ficam ao lado do tabuleiro esperando para entrarem em ação. Aquelas 4 figuras pretas, que são os monges, elas já são, antes mesmo de começar o jogo, colocadas dentro do saco preto. Por enquanto, no início do jogo, só vai ter 4 figuras pretas aqui dentro. Esse saco vai ser utilizado ao final de cada grande rodada, na fase da missa. Eu vou chegar nisso mais para frente. E aí, por último, nós temos que preparar os fregueses. Os fregueses são essas pecinhas quadradas aqui. Você vai colocá-las fechadas, ou seja, com a face que revela somente os fregueses para cima, embaralhar e fazer um monte de compra ao lado do tabuleiro. Uma vez feito isso, você vai pegar uma peça de cada e começar a completar aqui os campos do mercado até que você chegue ao campo mostrando o número de jogadores participantes. Então, como a gente está jogando em 3, eu vou preencher ele com fregueses até que eu chegue aqui ao número 3. Adicionalmente, existem aqui, primeiro, uma plaquinha mostrando como é que funciona a missa. Essa placa mostrando a missa. Ela também fica de lado, ela entra no jogo ao final de cada grande rodada. E existe uma placa que mostra o resumo da preparação do tabuleiro para cada quantidade de jogadores. E isso é mostrado aqui no cantinho superior pelo número de pecinhas de familiar. 2, 3 ou 4 pecinhas de familiar. No caso, a gente estaria jogando em 3, então essas duas aqui voltam para a caixa e a gente fica somente com a de 3. Essa peça mostra exatamente como é que é preparado, usando o saco verde, o início de cada rodada. Então, basicamente, é o seguinte. A gente vai colocar dentro desse saco verde essa quantidade de marcadores. 4 rosas, 4 marrons, 5 verdes e 4 laranjas, nesse exemplo. E todas as peças pretas. Ok? Então é isso que eu vou fazer agora. Ok. Uma vez feito isso, a gente vai dar uma boa mexida no saco para embaralhar bem as peças e a gente vai retirar dele tantas peças quanto são mostradas aqui por posição e colocá-las no tabuleiro de forma aleatória. Então, por exemplo, é colocada uma peça aqui em cima duas aqui e assim por diante. Note que algumas peças vão ficar aqui no saco. E isso é interessante, eu vou comentar sobre isso quando eu falar sobre a mudança de uma rodada para outra. Essa peça que eu mostro o resumo para iniciar o jogo não é mais necessária porque a gente já preparou aqui o tabuleiro, ela só vai ser necessária quando acabar uma rodada e começar a outra e eu volto a falar sobre ela. Como último detalhe, existe a peça do jogador inicial. O jogo diz que o jogador mais velho é o jogador inicial, eu uso normalmente um aplicativo para decidir qual que é o jogador inicial de forma mais aleatória, senão se você jogar sempre com o mesmo grupo, sempre o mesmo jogador, fica sendo sempre o jogador inicial. De qualquer jeito, então digamos que, por exemplo, o azul seja o jogador inicial aqui na primeira rodada. E aí o jogo já pode começar. Bom, e aí antes de começar com a rodada propriamente dita, vamos explicar um pouco aqui sobre como funciona o tabuleiro. O tabuleiro mostra a sua vila, na qual o que você quer é prestígio para a sua família. Como é que você faz isso? Você vai fazer isso enviando os seus familiares para as diversas construções ou mesmo mandando ele para viajar, de modo a ele engariar mais pontos de prestígio para você. Só tem um problema, o tempo passa e os seus familiares começam a falecer. Eles vão morrendo e aí uma vez que eles morrem, eles podem ter feito um excelente trabalho aqui na cidade e ir para as crônicas da cidade, que são a história de como a vila evoluiu, ou eles podem ir para a vala comum e aí eles vão descansar em paz, porém, sem valer ponto algum. Ao longo do jogo, você vai tendo mais filhos, que são essas peças que estão aqui fora do tabuleiro, que vão acabar eventualmente entrando na sua fazenda, e aí você vai poder fazer a mesma dinâmica de colocar eles no tabuleiro e eventualmente eles vão morrer ao longo do tempo. O tabuleiro mostra a sua vila com diversas localizações onde você pode atuar. As localizações são exatamente onde a gente coloca esses cubos aqui. Então você tem basicamente sete coisas que você poderia fazer na sua vila. Você tem o mercado, você tem a jornada em que você vai mandar seus familiares viajarem, atrás de fama e de dinheiro, você tem a corporação dos ofícios, no qual você vai pegar e colocar seus familiares para aprender uma profissão e eventualmente produzir coisas para você, você tem a colheita, na qual você vai trabalhar com seus familiares na sua própria fazenda, produzindo sacas de grãos, você pode pegar e colocar seus familiares na câmara do conselho, onde eles vão trabalhar na administração da cidade, você pode pegar e fazer ações de família, na qual você poderia eventualmente ter filhos, e, por último, você tem a ação de mandar gente para a igreja. Na ação da igreja você vai mandar pessoas para o monastério. Além disso, existe um campo extra que é a fonte dos desejos, que ele não tem cubo, ele é uma ação extra e eu vou explicar ela quando eu falar especificamente das ações. E o jogo funciona da seguinte forma, quando chega a tua vez, você vai escolher um dos campos de ações, retirar um cubo dele e trazer ele para a sua fazenda, qualquer cubo, e aí realizar a ação do local em que você retirou o cubo. Então, por exemplo, se você retirar um cubo aqui da colheita, você é obrigado a realizar a ação da colheita. Você não pode retirar, por exemplo, um cubo da colheita e realizar a ação, por exemplo, da corporação dos ofícios. Ok? Além disso, a realização da ação propriamente dita, ela é opcional. Você pode simplesmente dizer, eu vou retirar um cubo daqui da fazenda, da colheita, mas eu não quero colher nada. Isso também é possível. E aí você só fica com o cubo de influência que você retirou. Cada jogador realiza isso em turnos, ou seja, o primeiro jogador retira um cubo e realiza a ação, o segundo jogador retira um cubo e realiza a ação, o terceiro jogador retira um cubo e realiza a ação, volta ao primeiro jogador e assim por diante, até que o último cubo seja retirado do tabuleiro. Assim que o último cubo é retirado do tabuleiro, a gente vai fazer uma pausa no jogo, a gente vai fazer a missa, que é onde entra aquela peça da missa, e após a missa a gente vai preparar de novo o tabuleiro para a próxima jogada. E isso vai ser realizado, vão ser realizadas rodadas após rodadas, até que as crônicas das da vila estejam completas, estejam completamente cheias, ou até que o cemitério comum esteja completamente cheio. O que vier primeiro? Aí a gente faz uma pontuação final, e aí a gente vê quem ganha o jogo de verdade. Bom, e o que faz cada ação? Bom, a primeira ação que eu vou explicar é a ação aqui da colheita. Para fazer a ação da colheita, você vai retirar um cubo e você realiza uma ação na sua fazenda. Então eu vou trazer a fazenda aqui mais perto. Para realizar a ação na fazenda, você precisa ter, vai estar mostrado aqui, pelo menos um fazendeiro, ou seja, uma pessoa aqui na sua fazenda. Se você tiver uma pessoa na sua fazenda, você vai ganhar duas sacas de grãos, que devem ser colocadas aqui no espaço para as sacas de grãos. E aí vem um detalhe importante. A despeito de você poder ter quanto dinheiro você conseguir armazenar e quantos cubos você quiser, as sacas de grãos são limitadas a cinco. Existem apenas cinco espaços para elas. Você nunca vai poder ter mais do que cinco sacas de grãos ao mesmo tempo. Além disso, se você possuir um cavalo e um arado, você conseguirá três sacos de grãos. Não dois, mas três sacos de grãos. E se você possuir um arado e um touro, você consegue quatro sacos de grãos. Essa ação só pode ser realizada uma vez. Então, por mais que você tenha duas pessoas aqui, dois arados e dois touros, você só vai colher quatro sacos de grãos. Você só pode realizar a ação da colheita uma vez. A próxima ação é a ação da família. Quando você escolhe a ação da família, você retira um cubo, traz aqui para a sua fazenda, e imediatamente você vai pegar um familiar novo que tem o próximo número, ou seja, o número dois. Enquanto existirem familiares com o número dois, você vai pegar eles. Apenas quando você já tiver pegos todos os familiares com o número dois, você vai passar a pegar os familiares com o número três e, posteriormente, se você conseguir, os familiares com o número quatro. Então, você vai ter filhos quando você tem a ação da família. E aí, você simplesmente vai pegar um filho novo e trazê-lo para a sua fazenda. Uma outra forma de utilização da ação da família é caso você já tenha colocado um familiar seu no tabuleiro. Por exemplo, aqui em uma corporação de ofício. Você pode usar uma ação da família para tirar ele daqui e trazê-lo de volta para a sua fazenda. E falando em corporações de ofícios, vamos explicar aqui como é que funcionam as ações da corporação de ofícios. Quando você tira um marcador para utilizar a corporação dos ofícios, você vai escolher alguma coisa que você quer que seja feita. Então, você pode fazer qualquer um dos quatro produtos. O pergaminho, os cavalos, os touros, os arados ou as carroças. Cada produto é feito em um determinado local, ok? Exceto os touros e as carroças que são feitas aqui no estábulo, são feitas no mesmo lugar. E aí, como é que funciona para você fazer? Bom, é bem simples. Existem duas formas de você fazer. Primeiro, você pode pagar para que a corporação de ofícios faça para você. Ou você pode pegar e colocar um familiar seu para aprender a profissão. Vamos começar com um familiar seu aprendendo a profissão. Então, é bem simples. Se você quiser que um familiar seu aprenda a profissão, você vai tirá-lo da sua fazenda e colocá-lo em alguma das quatro corporações. Digamos que seja, por exemplo, aqui na corporação, nessa corporação que faz carroças. Então, eu coloco ele aqui. E para colocar ele, imediatamente eu pago duas ampulhetas, que é o que está mostrado aqui. Existem corporações em que você paga mais para colocar o seu familiar lá. Por exemplo, a corporação que faz os estábulos, que fazem bois e cavalos, você tem que pagar três tempos para poder colocar o seu familiar lá. Isso representa o tempo que ele está levando para aprender a profissão. E como é que você marca isso? Na sua tabuleirinha, na sua fazenda, você tem um marcador aqui que mostra os tempos. E você vai andar ele no sentido horário, exatamente a quantidade de ampulhetas mostrada aqui. No caso, duas ampulhetas. Aí, imediatamente após isso, você vai pagar o que tem no balão, que geralmente é mais tempo, que é ele utilizando a habilidade que ele aprendeu para produzir o bem. Então, nesse exemplo aqui, duas ampulhetas. E ele produziria para você uma carroça. Ok? A vantagem de você ter alguém lá, algum familiar seu que já aprendeu a profissão, é que se você utilizar essa ação novamente, o seu familiar vai estar lá e ele não vai precisar aprender novamente. Então, ele só vai perder dois tempos para realizar a construção da carroça. Você não vai precisar perder o tempo inicial para que ele aprenda a profissão. E você pode ter quantos familiares você quiser em cada corporação. A segunda forma de adquirir um bem é você utilizar a ação, mas não colocar ninguém para aprender a profissão e pagar em cubos de influência. Por exemplo, para você comprar uma carroça, você precisa de um cubo rosa e um cubo laranja. Se você tiver um cubo rosa e um cubo laranja para se pagar, você põe esses cubos no estoque, tirando da sua fazenda para o estoque, e você recebe o bem que foi produzido lá. Existe uma última opção que ela não pode ser colocada ninguém para aprender, que é o moinho. No moinho você ganha dinheiro. Você tem que gastar duas sacas de grãos e dois tempos no moinho para que você ganhe dois dinheiros. Na verdade, isso representa você levando suas sacas de grãos, perdendo tempo para moê-las no moinho e vendendo-as posteriormente no mercado para receber dois dinheiros. Bom, a seguir vem a ação do mercado. Que é essa aqui. A ação do mercado, ao contrário das demais ações, ela não é opcional. Então, quando você escolhe pegar a peça que está aqui no mercado, ou as peças que estariam aqui no mercado, você é obrigado a realizar a ação do mercado. E a ação do mercado funciona da seguinte forma. O jogador que ativou o mercado, ele vai poder escolher qualquer um dos fregueses que se encontram aqui nesses campos que estão com borda azul. Ou seja, os fregueses que se encontram aqui bem à frente dos postos aqui de comércio, das tendas de comércio. Um exemplo aqui para três jogadores, só tem quatro. Existem quatro fregueses. Se eu estivesse jogando em quatro jogadores, teria cinco fregueses aqui. E aí, o que você vai fazer? O jogador que iniciou a ação de mercado, ele vai poder escolher qualquer um deles. E, se você olhar a pecinha, ela vai mostrar o que esse fregueses quer. No caso, esse fregueses aqui, ele quer um arado e uma saca de grãos. E ele vai valer três pontos por isso. Então, você escolhe qual fregueses que você quer, paga o que ele está pedindo, e você recebe ele. Se você fizer isso, você recebe ele, mantém ele fechado junto à sua fazenda, e ele vai valer a quantidade de pontos no final do jogo. O próximo jogador, em sequência, vai poder escolher um outro fregueses. Então, o jogador que iniciou o mercado vai escolher um fregueses. O próximo jogador tem o direito de escolher um dos fregueses que sobraram. Se ele não quiser ou não puder escolher nenhum, ele passa a vez. Só que, uma vez que o jogador passou a vez, ele não vai poder, posteriormente, tentar escolher de novo. E aí, segue o terceiro jogador, se estiver jogando em quatro jogadores, o quarto jogador, cada um tendo o direito de escolher um fregueses. Porém, exceto o primeiro jogador, na primeira vez, na primeira vez que ele escolhe um fregueses, todos os demais jogadores, além de pagar o que o fregueses está querendo, adicionalmente, tem que pagar o que está aqui em cima da tenda, que é sempre uma unidade de tempo e um cubo verde. Ok? Assim que todos os jogadores passarem, ou seja, quando ninguém mais quiser comprar nada, aí, imediatamente, o mercado dos fregueses é reposto. Então, digamos que o jogador azul tenha pego este fregueses, o jogador amarelo escolheu este fregueses e pagou por isso. O jogador vermelho não quis nenhum, volta para o jogador azul. O jogador azul também quer este fregueses aqui. E digamos que ele tenha o cavalo e o papiro que o fregueses aqui está pedindo. Ele, como não é a primeira jogada dele, ele também vai ter que pagar isso aqui. Digamos que sim, ele tenha pego também este fregueses aqui. O jogador amarelo, então, passa. O vermelho já tinha passado, ele não tem o direito de jogar de novo. O jogador azul tem mais uma chance de pegar o último fregueses, ele não tem mais matéria, digamos assim, então, acaba o mercado. Aí o mercado é reposto. Como que o mercado é reposto? É bem simples. A gente vai repor o mercado partindo dos fregueses que estão na fila mais próximo das barracas e colocando eles nas barracas vazias. Depois disso, a gente vai pegar e puxar os fregueses que estão mais longe na fila para ficarem mais perto da fila e, do monte de compras, a gente completa com novos fregueses. Eventualmente, pode acontecer de uma ação de mercado ter sido iniciada e ninguém queira nenhum freguês. Aí, simplesmente, eles vão ficar aonde eles estão. E agora nós vamos para a ação da jornada. A ação da jornada está aqui e ela funciona da seguinte forma. Quando você vai fazer uma jornada, você vai escolher um dos seus familiares e você vai pegar e, a partir do portão, você vai levá-lo para alguma das duas cidades iniciais. Para isso, você tem que pagar o custo da viagem, que é de algumas unidades de tempo, no caso, geralmente, duas unidades de tempo. Você vai ter que pagar uma carroça e você vai ter que pagar os custos associados à viagem. Por exemplo, para viajar aqui por baixo, você pagaria dois cubos rosas. Para viajar aqui para cima, você pagaria dois cubos marrons. Então, você escolhe para qual cidade você vai. Você vai até aquela cidade e aí você coloca naquela cidade um marcador seu, dizendo que você já visitou aquela cidade. Essa cidade que você visitou vai te trazer imediatamente a quantidade de pontos dela. Então, no caso aqui, eu receberia três pontos por ter visitado essa cidade aqui. Em uma jogada futura, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso pegar e trazer um novo familiar para cá e levar ele para uma outra cidade. Ou eu poderia simplesmente continuar movendo o familiar que já está em jornada, partindo da cidade onde ele se encontra, para qualquer caminho que parta dela. São duas, geralmente, de cada cidade e você vai poder chegar em outras duas. Cada cidade nova que você chegar, você imediatamente marca ela e recebe o que nela se encontra. Então, aqui você tem pontos, você tem moedas e você tem materiais. A propósito, os materiais aqui são cinzas. São dois materiais quaisquer, da cor que você quiser. E aí existe um detalhe interessante. Mesmo que você volte, para uma cidade que você já usou, que você já tem um marcador, você vai ter que pagar os custos associados, porém, você não vai receber de volta o que aquela cidade te deu. Cada cidade só vai te dar o benefício dela uma única vez, ou seja, da primeira vez que você passar pela cidade. Porém, você passar por várias cidades vão te dar pontos extras no final do jogo, como vocês vão ver mais para frente. Bom, agora vem a Câmara do Conselho, que é esta construção aqui. Quando você escolhe pela primeira vez ir para a Câmara do Conselho, você também vai pegar um familiar seu e colocar no primeiro cômodo da Câmara do Conselho. Para você colocar alguém na primeira quarta da Câmara do Conselho, você vai ter que pagar o que está mostrado aqui, que é uma unidade de tempo e ou duas matérias verdes ou um pergaminho. A partir do momento que você colocou ele aqui, você imediatamente pode utilizar a ação desta rodada, que no caso é pegar esse anel que diz que na próxima rodada você será o jogador inicial. Numa rodada futura, em que você use novamente a Câmara do Conselho, você vai poder ou trazer de volta mais um familiar seu para a Câmara do Conselho, ou você vai poder escolher mover ele para o segundo quarto. Para fazer isso, você vai ter que pagar o valor associado ao segundo quarto. Ele passa a ser duas ampulhetas e de volta ou um pergaminho ou mais duas matérias verdes. E assim por diante. Você sempre vai pagando o custo associado para mover para o quarto seguinte. Porém, a vantagem de você mover ele mais para frente é que você vai poder realizar a ação ou da onde você se encontra, que no caso do quarto dois é dois cubos quaisquer ou de qualquer quarto menor. Por exemplo, ser o jogador inicial. Da mesma forma, digamos que eu já esteja no quarto três aqui. Já joguei um pouco e já estou aqui no terceiro cômodo. O terceiro cômodo vai dar para você, por exemplo, um bem manufaturado gratuito. Em uma jogada, eu também não necessariamente preciso mover ele para frente e sim simplesmente utilizar qualquer uma das três ações sem pagar nada para movê-lo. E só para deixar completo, o último nível aqui, ele em troca de uma moeda, ele te dá três pontos de vitória imediatamente. também não existe limite para a quantidade de familiares que podem ser colocados aqui, nem tampouco para a quantidade de cores. Então você pode ter mais do que um familiar e os oponentes também podem ocupar os mesmos cômodos que você se encontra. aí temos a ação da igreja. Quando você pegar e escolher a ação da igreja, você vai pegar e ter o direito de pegar um familiar seu qualquer e colocá-lo dentro da bolsa preta. Ok? Para isso, você tem que pagar um cubo marrom ou três unidades de tempo. Para que servem os familiares dentro da bolsa preta? Vou falar daqui a pouco quando a gente chegar na missa. porém antes tem a última ação que é a da fonte. A ação da fonte é um coringa. Você tem que dar três cubos da mesma cor em troca de realizar qualquer uma das ações. Independente, inclusive, que não tenha nada lá. Ok? Você simplesmente realiza a ação como se você tivesse pego um cubo daqui. Só que, na verdade, você está dando três cubos para realizar a ação. Essas seriam as ações possíveis. Aí, o que acontece é que, assim que acabam os cubos que estão aqui no tabuleiro, a gente vai passar para a fase da missa e, após a fase da missa, a preparação de uma nova rodada. Porém, antes disso, eu vou falar sobre as unidades de tempo. Você vê que, em vários locais aqui, você tem que pagar tempo para poder realizar a ação. e as unidades de tempo, conforme eu já mostrei, elas são mostradas aqui ao redor da sua fazenda. Cada tempo que você gasta, você vai movendo o seu marcador no sentido horário. E aí, vem a parte interessante. Sempre que o seu marcador passar pela ponte que está aqui em cima, significa que o tempo passou e um dos seus familiares morreu. Os seus familiares vão morrer sempre na ordem dos valores deles. Do menor para o maior. Então, no início do jogo, assim que você passar a ponte pela primeira vez, um familiar seu com o número 1 é obrigado a ser morto. Qual que você escolhe? Você pode escolher qualquer um deles. Qualquer um que esteja na fazenda ou qualquer um que esteja colocado em qualquer lugar do tabuleiro. Bom, e aí, o que acontece quando um familiar seu morre? Bom, existem duas possibilidades A primeira é ele ter tido uma vida bem sucedida e ir para o livro de crônicas da vila. Isso, na verdade, é muito bom porque isso vai lhe trazer pontos no final do jogo. Como é que funciona isso? Bom, primeiro é o seguinte, você vai ver que existem escudos aqui em cinco cores que elas correspondem às cores das ações. Então, por exemplo, vermelho é alguém que morreu que estava aqui na Câmara do Conselho. O amarelo é alguém que morreu que pertencia aqui à corporação dos ofícios, ou seja, quem morreu o seu familiar estava aqui. O verde é um familiar que estava em jornada que morreu. O marrom é um familiar que estava na igreja e, por último, o roxo seria um familiar que morreu dentro da sua própria fazenda. se um familiar seu morreu dentro de uma dessas situações, por exemplo, digamos que o familiar que tenha morrido era um aqui que estava na minha fazenda e ainda existirem espaços livres no campo desta cor, eu simplesmente trago o meu familiar para cá e o coloco deitado. Isso significa que eu coloquei o nome desse familiar no livro das Crônicas da Vila. Porém, se em alguma situação o livro por acaso já estiver completo e um familiar meu venha a falecer, eu não tenho mais lugar para colocá-lo no livro. Ou seja, todos os locais famosos para aquele tipo de profissão já foram ocupados e aí ele vai para algum dos campos da vala comum descansar em paz, porém não trazendo ponto nenhum para mim no final do jogo. E assim é que funciona a entrada e a saída de novos familiares. A entrada de novos familiares através do nascimento deles quando você usa a ação da família e o falecimento deles quando o tempo suficiente passa e o meu marcador de tempo cruza a ponte. Aí eu tenho que pegar e levar a óbito um dos meus familiares. E aí a gente vai para a missa. Quando terminar a rodada, ou seja, quando todos os cubos tiverem saído, do tabuleiro acaba uma rodada e aí a gente vai para a missa. A missa ela está resumida aqui nesta plaquinha que mostra como ela funciona. Então ela funciona basicamente em três fases. A primeira fase ela é dividida em parte A e parte B. Basicamente na missa a gente vai pegar e sortear desta sacolinha preta quatro familiares. Só que você lembra no início do jogo a gente colocou aqui alguns familiares pretos que não tem dono eles já são monges. Então a gente tem que junto com os familiares que a gente foi jogando aqui através da ação da missa junto com os familiares que a gente foi jogando aqui existe a chance da gente sortear familiares pretos que não pertencem a ninguém. Uma forma da gente pegar e evitar isso é que começando com o jogador inicial cada jogador tem o direito de pagar uma moeda para retirar daqui de dentro um peão seu caso ele exista. Você pode pagar de um a quatro moedas para retirar de um a quatro representantes da sua família. Porém a cada rodada apenas quatro bonequinhos sairão da sacola. Isso significa que se o primeiro jogador tiver dinheiro suficiente e ele achar que isso vale ele poderia teoricamente pagar quatro moedas para que todos os sorteios desta rodada saiam dele ou seja você vai obrigar que os quatro sejam dele caso existirem. Caso ele não pague ou ele não queira pagar passa para o próximo jogador que tem o direito de também pagar uma moeda por cada familiar que ele queira que saia da sacola. E assim vai até que todo mundo tem o direito de pagar alguma coisa para tirar os seus bonecos da sacola com o limite de que apenas quatro vão sair daqui. Uma vez isso feito a gente passa para a fase B Na fase B1B o que acontece é que a gente vai contar quantos foram pagos para sair certamente daqui Se foram pagos menos do que quatro dinheiros significa que eu vou ter que tirar da sacola mais alguns bonecos para suprir os quatro que sairiam daqui. Então digamos que por exemplo a sacola tivesse uma certa quantidade já de possíveis monges o boneco azul aqui pagou uma moeda para retirar um dele. Então o que acontece é que a gente vai pegar e procurar onde é que está o dele. Opa, está aqui. Esse a gente vai ter sorteado certamente. Aí o amarelo não quis pagar nada o vermelho quis o vermelho quis pagar pagou uma moeda também para que fosse sorteado um vermelho. Opa, está aqui. Aí a gente vai para a fase 1B apenas dois foram sorteados e eu preciso de mais dois. Embaralha-se bem e tira-se dois de forma aleatória. Se sair algum preto ele imediatamente retorna para cá e os que não saíram vão ficar aqui até que sejam sorteados. Ou que você leve azar e eles não sejam sorteados até o final do jogo. todos os que foram sorteados entram no primeiro cômodo da igreja. Aí, neste momento assim que todos os sorteados entraram na primeira no primeiro cômodo da igreja todos os jogadores têm de novo a chance de, pagando sacas de grãos mover os seus familiares para cômodos mais vantajosos da igreja. Sempre um cômodo para frente pagando uma saca depois duas sacas e por último quatro sacas promover deste para este deste para este para este cada um tem o direito de fazer isso com os seus marcadores. Então, digamos que por exemplo o vermelho tenha pago e venha para cá e o azul também tenha pago e venha para cá. Ok? Aí essa foi a fase dois. Por último a fase três a terceira fase é o seguinte a gente vai olhar quem tem a maioria de meeples de familiares na igreja. Nesse caso o vermelho tem dois familiares na igreja o azul apenas tem um o vermelho tem a maioria então o vermelho vai fazer dois pontos é o que está mostrado aqui o vermelho fará dois pontos. Se der empate na quantidade o desempate é feito por quem está mais à frente nos cômodos da igreja e se ainda assim der empate aí ambos os jogadores empatados recebem dois pontos. Bom, uma vez terminada a fase da igreja a gente vai passar para a nova preparação da próxima rodada a gente vai usar de volta aquele marcador de preparação que tem a quantidade de jogadores e a gente vai mais uma vez fazer aquela preparação com o saco verde se vocês lembram sobraram algumas pecinhas aqui dentro e a gente vai completá-las de novo com mais o que está mostrado aqui quatro rosas quatro marrons cinco verdes e quatro laranjas e todas as pretas que estiverem aqui fora eu já separei essa quantidade de pecinhas está aqui jogo aqui dentro e aí tudo que está aqui eu vou reembaralhar e ressortear aqui conforme a quantidade para cada tipo de ação e aí por último mas não menos importante eu não falei o que fazem os marcadores pretos os marcadores pretos eles vão estar aqui para serem retirados de modo que você possa fazer alguma ação porém eles são a peste a peste funciona da seguinte forma sempre que você pegar um cubo preto para fazer a ação o cubo preto vai direto para o estoque e você perde imediatamente duas unidades de tempo para se curar da peste e aí você realiza a ação exatamente da forma como ela era como ela foi originalmente mostrada aqui além disso existe um outro detalhe importante referente a moedas aos dinheiros se você precisar num caso de extrema necessidade você vai poder usar um dinheiro como uma um cubo qualquer de qualquer cor então um dinheiro é um coringa que pode substituir qualquer cor de cubo porém se você sobrar com um dinheiro no final do jogo cada dinheiro que sobrar para você vale um ponto adicional então você tem que pesar bem se realmente vale a pena você se desfazer de um cubo de um dinheiro em troca de um cubo o próximo jogador a começar a jogar é o jogador que no momento possui o anel de próximo jogador inicial ele vai ser o jogador inicial novo então ele vai receber a placa de jogador inicial em troca de receber a placa de jogador inicial ele vai pegar o anel e recolocá-lo na prefeitura na próxima rodada um jogador que esteja aqui na câmara do conselho vai poder reivindicar o anel como sua ação e aí rodada a rodada os jogadores vão realizando as ações colocando os seus familiares no tabuleiro fazendo familiares morrerem e nascerem até que o último espaço do livro de registros esteja completo ou até que a última lápide do cemitério comum estejam completos o jogador que pegar e ocupar o último espaço da vala comum ou o último espaço do livro de registros ele estarta o final do jogo e ele não jogará mais cada outro jogador joga uma vez a mais e aí o jogo acaba com a pontuação final se nesta última rodada algum outro jogador acabar levando a óbito um dos seus familiares e não houver lugar para ser colocado ele simplesmente é colocado de volta na caixa além disso existe uma exceção importante caso o final do jogo seja inicializado por você ter gasto tempo na ação do mercado pode acontecer de que o jogador que inicializou a jogada não seja quem tenha iniciado o mercado caso o jogador que inicializa o final do jogo com a ação do mercado não tenha sido o jogador que inicializou o mercado então todos os jogadores incluindo quem começou com a ação do mercado vão jogar uma vez a mais e aí o jogo acaba quando o jogo acaba aí a gente vai fazer uma pontuação final pontuação final ela é dada primeiro você vai contar todos os fregueses que você pegou e que serviu eles vão valer os pontos que estão mostrados neles segundo cada dinheiro que tiver sobrado com você vale um ponto adicional pela quantidade de cidades que você visitou você ganha a quantidade de pontos mostrados aqui ao lado por exemplo para quatro cidades visitadas você vai fazer dez pontos além disso aqui a câmara do conselho também vale ponto se você tiver a partir do segundo cômodo familiares você vai ganhar dois, quatro ou seis pontos por familiar que esteja presente em alguma dessas câmaras da mesma forma os familiares que ainda estiverem aqui na igreja também vão valer os pontos respectivos mostrados dois, três, quatro ou seis o livro o livro de registros também vale pontos pela quantidade de registros que você conseguiu colocar então você vai olhar quantos familiares você tem no livro de registros dependendo da quantidade a partir de três vão valer quatro sete ou doze pontos os óbitos que estão na vala comum não valem nada e as figuras que por acaso sobraram aqui na corporação de ofícios também não vão valer ponto nenhum quem tiver mais ponto ganha o jogo porém se der empate quem tiver servido a maior quantidade de fregueses é quem ganha o jogo se der empate na quantidade de fregueses aí ganha o jogo quem tiver a maior quantidade de familiares vivos e aí só uma mais uma dica tática aqui assim quem joga esse jogo pela primeira vez pode pensar que é bom economizar o tempo porque você não vai querer matar os teus levar óbito os teus familiares tão rápido porém é interessante porque se você levar eles a óbito rápido você garante lugares aqui no livro no livro de registros e isso pode ser uma boa tática para se ganhar bastante ponto uma outra coisa que deve ser visto que deve ser prestado bastante atenção é que é o seguinte se a gente pegar e colocar os familiares com número 1 por exemplo muito cedo tanto na câmara do conselho quanto eventualmente aqui na igreja eles vão possivelmente morrer ao longo do jogo e você não vai contar com eles para fazer ponto no final do jogo porém se você deixar para muito tarde colocar algum familiar ali nessas duas construções talvez não dê tempo de você pegar e evoluir o suficiente para que realmente vale a pena você ter colocado ele lá então são coisas que você tem que pesar bastante mesma coisa quantos que você vai pegar e colocar para a jornada e quantos você vai colocar aqui na câmara de ofícios se vale a pena eu colocar alguém para aprender um ofício e depois ele me produzir ou se não vale a pena eu simplesmente pagar com mercadorias para comprar o que os locais produzem bom gente isso foram as regras de Village é um jogo para 2 a 4 jogadores demora aí uma hora e meia mais ou menos para poder uma partida jogar depende de quanto tempo você ficar para pensar o que vai fazer mas em torno de uma hora e meia mais ou menos é um jogo relativamente complexo mas muito interessante bom espero que vocês tenham gostado se gostaram por favor curtam a página e não deixe se inscrever aqui no canal para não perder regra nenhuma que eu explico aqui regularmente tá bom um abraço e até a próxima